Amanhã desta sexta-feira foi marcado por mais uma edição do Café com Negócios, o maior evento empresarial da região. A cada edição o evento tem se consolidado na expansão da diversidade do público presente. A reportagem de Emerson Willian. O grupo RCN de Comunicação, em parceria com o empresário Márcio Viegas, realizaram mais uma edição do Café com Negócios em Três Lagoas. O evento aconteceu no Papilão Buffet e contou com dois palestrantes, o vereador e presidente da Câmara, Cassiano Maia, e o empresário do agronegócio, Carlos Andrioli. Cassiano avalia a importância de Três Lagoas no ramo empresarial a nível nacional. Hoje nossa cidade que vem aí capitaneando uma georreferencial de capitalizar todos os negócios, tanto da Costa Leste quanto do estado do Mato Grosso do Sul. E é muito importante a gente poder ter esse espaço com os empresários, com as pessoas realmente formadoras de opinião, para que nós consigamos fazer grandes networks, grandes encontros, grandes debates, para poder cada vez mais alinhar o desenvolvimento sustentável aqui do nosso município. Então é fundamental, tenho certeza que já é sucesso e cada vez mais sucesso ainda para o nosso município. O empresário Carlos Andrioli destaca o potencial do agro em Três Lagoas. A celulose é agro, a celulose também é um agronegócio e, consequentemente, também precisa de muita energia. As empresas necessitam de uma demanda energética muito grande, a qual a gente também tem solução para esse segmento. Foi um cenário que a gente enxergou quando a gente fala de energia. O agronegócio brasileiro, o agronegócio em Três Lagoas, as grandes empresas vindo investir no Mato Grosso do Sul, elas demandam de uma energia muito alta e é onde a infraestrutura ainda é, não vou falar que é precária, vou falar que ela é de baixa qualidade, precisa de muito mais investimento para esse segmento. E, consequentemente, aqui em Três Lagoas, com a expansão do mercado, a gente cada vez mais vai precisar de novos investimentos, a qual eu, Andrioli, sou da WEG, a gente está trazendo solução para esse mercado aí que tanto necessita de energia. O Café com Negócios chega a quinta edição deste ano de 2024, se consolidando como o maior evento empresarial de Três Lagoas e região. Aqui estão reunidas mais de 300 pessoas, entre políticos, empresários, pessoas da classe trabalhadora e quem veio buscar conhecimento sobre empreendedorismo. Como representante da classe política estadual, o deputado Pedro Pedrocian Neto compareceu ao evento durante cumprimento de agenda no município. Ele destaca a relevância que o Café com Negócios tem tomado a nível nacional. É um prazer estar aqui com toda a comunidade empresarial. Eu sei da importância do empresariado para que nós possamos colocar o Mato Grosso do Sul num ritmo de crescimento econômico. Eu havia falado na minha breve exposição, da nossa conversa com o governador Eduardo Riedel, desse novo momento em que vive o Mato Grosso do Sul, quando, no ano passado, quando a economia brasileira cresceu 2,9%, nós crescemos 6,6%, ou seja, mais do que o dobro da média do crescimento econômico nacional. Então, isso é um reflexo de um conjunto de políticas, da governança das políticas públicas aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que tem permitido esse descolamento da nossa economia regional, da economia nacional. Enquanto o Brasil estagnado, crescendo pouco, moderadamente, perto do seu potencial, Mato Grosso do Sul decola, acelera e avança nesse crescimento. Para o gerente de produto do grupo RCN de comunicação, Fernando Moraes, a expansão do público no evento é uma das vantagens que consolidam a grandeza do Café com Negócios. A gente fica muito feliz em ver a casa cheia, além do público empresarial, o empresariado sempre presente hoje, contamos com a classe médica em peso, a classe da saúde em peso, a educação também presente, profissionais da educação presentes, profissionais da segurança pública, personalidades políticas também presentes aqui no Café com Negócios. Então, é uma felicidade para a gente poder, a cada edição que passa, contar com mais pessoas, um público cada vez mais sedento de se informar e o principal que é fazer negócios. Uma frase muito comum aqui do Café com Negócios, muito falada nos bastidores, é que o Café com Negócios é ser interessante e ser interesseiro. Então, é vir para cá para fazer negócios, para a nossa roda da economia continuar girando e, com certeza, ampliando também os relacionamentos e as amizades. O empresário e um dos organizadores do evento, Márcio Viegas, também celebra o crescimento do público do Café com Negócios. Muita alegria que a gente dá início a essa quinta edição do ano 2024, sendo a décima primeira desde o início, que a gente iniciou em 2024, 4 de maio de 2024, então, do dia 24, agora de maio, fez um ano de Café com Negócios e a gente comemora hoje com o salão cheio, com mais de 300 pessoas já chegando para esse evento para entregar um pouco do empreendedorismo e um pouco de crescimento de 3 Agosto para o Brasil. Então, tem convidados do Brasil inteiro, Curitiba, Santa Catarina, São Paulo, várias pessoas que, além do público de 3 Agosto e região, Andradina, estão contribuindo para o crescimento desse evento. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Eurides Freitas, acredita que o conhecimento empresarial é uma das maiores vantagens para quem assiste o evento. O evento para 3 Agosto é muito importante, né? Porque, realmente, os empresários têm que estar buscando conhecimento, ouvindo experiências de grandes empresários e sempre tem que estar, né, envolvido com o desenvolvimento da cidade, pegando experiência de grandes empresários. A empresária, Josiane Sheffer, participa pela primeira vez do Café com Negócios e ela conta quais são as primeiras impressões que teve com os encontros proporcionados. Eu estou adorando, porque é um ambiente, realmente, que propicia esse envolvimento, conhecer outras pessoas. E a mensagem mais importante que eu senti é que, com essa rotina muito estressante, uma demanda muito grande de trabalho, a gente, às vezes, fica postergando, deixando para um outro momento, sendo que, aqui, a gente pode se desenvolver, fazer outras parcerias e rever pessoas, assim, que no nosso mercado também são importantes. Então, eu adorei, estou gostando muito e fico muito agradecida pelo convite. O João Paulo, proprietário da Ener3, uma das patrocinadoras do Café com Negócios, acredita no potencial de networking conquistado a cada encontro. Para a gente, como empresários aqui de 3 Lagos, ter um evento como esse, que reúne empresários que têm ali, às vezes, passam pelas mesmas dores, às vezes, alguns problemas parecidos e possam compartilhar soluções, dores. É muito importante, inclusive, para a gente que está aí há seis anos no mercado, chegamos há seis anos em 3 Lagos, então é interessante essa troca, essa troca de informação, essa troca de experiência. E para a gente, como patrocinador, está sendo, assim, muito relevante, porque a gente vê que é um evento que cada vez mais cresce, cada vez mais atinge outros públicos. O Complexo Turístico Grandes Lagos também está patrocinando o Café com Negócios. Para o coordenador de marketing do grupo, Eduardo Lourenço, essa é uma oportunidade de levar o nome da empresa aos três lagoenses. Gostaria de agradecer, né, pela sua oportunidade de estar participando desse grande evento. Grandes Lagos está chegando aqui, na cidade de Três Lagoas, para firmar a parceria, tanto com os comércios da cidade, né, e para dar o maior possível atendimento para os nossos sócios, que já residem aqui na cidade de Três Lagoas, e dar o atendimento para o pessoal que gostaria de conhecer o Grandes Lagos Exorte. Mas, além de todo o networking e o compartilhamento de informações no evento, a plateia também é recepcionada com uma boa música. Dessa vez, o coral Enflux esteve presente e realizou uma apresentação emocionante que encantou os convidados. Para o professor de canto, Lucas Gomes, essa é uma oportunidade de levar a arte para a população. Para nós é um privilégio grande, né, participar desse evento, um grande evento, onde nós estamos aqui pela segunda vez, participando, né, prestigiando, mas abrindo também pela arte cultural. O projeto coral Enflux, na verdade, é uma aula bônus, e nada mais do que a gente trabalhar a arte dentro da cultura. E a Enflux nos oferece isso, trazendo a proporção da diversidade, mas também das músicas internacionais, daquilo que a gente gosta do dia a dia. A sexta edição do Café com Negócios está marcada para o dia 5 de julho, em Três Lagoas.